Tá melhor agora. Ficou estável? Esse canal não tem introdução, mas tem vídeos que... Que é aquela série de vídeos onde eu faço react de vídeos, provavelmente da Riot. E falando em Riot, eles lançaram hoje, dia 8 de julho, a Cinematic do que tá acontecendo lá, que lançaram Akshan, 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 e tem uma Cinematic, não vi nada ainda, mas eu sei do que se trata e no final do vídeo eu vou contar pra vocês a minha teoria do que que é e onde seria baseado. Ai, eu sou muito esperto. Por que que eu tô fazendo assim? É um jutsu de Naruto. E antes de começar, eu pedi pra vocês seguirem nas redes sociais, são todas irritado, principalmente no Instagram e no TikTok, tá bom? Ah, e eu tô fazendo live todos os dias na Twitch.tv barra irritado. Será que o YouTube tira o meu engajamento quando eu falo essas coisas? Porque nas outras redes sociais isso acontece. Bom, vamos testar, né? Tudo certo, HD, eu queria 4K, mas 4K só tem um em inglês. Vamos usar uma moral pra dublagem brasileira que é maravilhosa. Sentinelas da Luz antes da Alvorada. A morte se aproxima. Ai, se tem cena tá perfeito. A Lúcia esvai. Quem vai nos salvar? Quem vai trazer esperança? Quem? Resistam! Demácia não pode cair! Ah, não, se tem lugar que tem que cair a Demácia. No caso, tem gente preconceituosa, que odeia mago, que fica caçando. Parece uma realidade muito próxima a nossa. Resistam! Demácia não pode cair! Rei da noite! Diego! Diego! Tchau, tchau! Toda vez que ela aparece, eu fico chocado, não sei porquê também. Cadê a transona dela? Passado! Velho! Peraí! Eu não sei se eu tô mais impressionado com o fato da Chivana tá parecendo assim, Bel, de Mortal Kombat, ou se ela tenha sucumbido ao lado do mal. Ela morreu? Ela morreu? Ela morreu? Que que é esse gostoso? Ela morreu? Não sabemos ainda! Eu acabei de perguntar. Vem aí pra gente. Meu Deus, malévola! Hora de virar um dragão. Até que nossa marinha retorne, tudo será destruído! O que é isso? O que está acontecendo? Ninguém sabe! Tá bom, desculpa, Ben. O que está acontecendo? Calma! Eu adoro esse Juliette dela. Eu compraria, principalmente, se ajudar a servir de mim ou na rua, ou na Paulista. Corre, minha filha! Miserion, a gente acreditou em você! Meu casal! Quer dizer, não posso falar isso. OTP, OTP! Vai, gente! Calma, vocês se conhecem? Vocês são amigos? Acho que sim, vocês são de Demacia, né? A Senna e o Lucy são de Demacia, eu acho. São, são. A Vennie também? A Vennie é de Demacia? Como a gente derrota ela? Vamos prendê-la e atacar com toda a nossa força. Ok. Espera! Ok! Ok! Lucian! Minha nossa! Meu Deus! Senna! Senna, faz alguma coisa! Boa! 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 Ai, não, minha filha. Morreu. Olha que top é esse! Ela usa essa roupa lá, que eu gostei. Uma coisa meio Blackpink. Eu usaria. Um cropped. Não. Não, mas isso! Ela continua lá. Ela é um monstro. O verdadeiro monstro é o Viego. Não! Não é culpa do Viego, nosso e-boy rebelde, que só quer trazer causas de destruição pra Demacia. Eu mesmo traria. Nós precisamos trabalhar juntos. Ou a escuridão vai dominar tudo. Meu Deus, sem pós-crédito. Que lugar é esse? É aqui que você faz a sua escolha. Fique ao nosso lado na luz. Ou sucumba sozinha na escuridão. Minha nossa! Paulo Coelho! Aristóteles! Eu tô gritando, eu vou ser expulso do meu prédio. Vamos precisar de outros como ela pra deter o que virá. Exatamente, a gente precisa de mais skin. Principalmente de Arilux. A Cíndra. Sabe, pros gays. Vocês vão ficar parados aí? Ou vamos achar alguma coisa pra matar? Bayonetta, eu te amo! Pera, deu tempo de cortar o cabelo? É a Sakura de Naruto? Não, não importa! É isso que é lendária? Espero que você entregue muito mortal. Igual a Bayonetta. Mortal de... Igual a Daíno do Santos. Música da Marvel! Ah, agora acabou. Pelo que deu a entender, Demacia foi a primeira a sucumbir. Eu tô rindo porque você me deixa extremamente feliz. Eu odeio a gente de preconceituosa. Mas então, o Viego é como se fosse o Rei da Noite. Aí ele pegou o Viserion ali. Já vi que na capa tem a Riven, que é tipo a Daenerys. Vai ter alguma Cersei, vai ter a Margaery. Freljord vai ser tipo o Povo das Muralhas. Cara, é Game of Thrones? Tô reclamando? Não! Até porque tem que ter um final muito melhor do Game of Thrones. Se copiar a mesma merda que foi, a gente vai se ver, right? Games. Eu acho que essa vai ser a dinâmica da história do League of Legends. O Viego vai ser o grande mal. Será que... Assim, o Viego tem pelo menos explicação do porquê que ele tá sendo mal. Pessoa que destrói Demacia não pode ser considerada um mal. Isso porque ele não aceita a morte da amada dele. A Isolda... Isolde... Não importa. Ela não é um campeão ainda. Eu espero que seja. Mas... Ela... Nossa, ela fez a Gwen. Tá, eu tô muito prolixo. Ele é mal dentro do que cabe ser mal ali dentro do LoL. Que ele trazia escuridão e trevas. E... Agora... Vai ser... Eles vão juntar o pessoal de cada lugar. De Ionia. De Freljord. De tudo. E a gente vai ganhar mais skin. A gente vai ter uma história. E vai sair em Arcane. Nossa, isso é muito bom. Muito bom. Uma pena que isso é muito caro pra fazer. Não que a Riot Games não tenha dinheiro, né? Só eu em 10 anos já gastei mais de 20 mil reais em duas contas de League of Legends. Isso, né? Nem exagero porque tem um site que mostra. Gostei muito. Achei a história coesa. Gosto dos personagens. Amo League of Legends. Amo todo esse universo. Fico muito feliz de ver o tanto que esse jogo cresceu. O quanto isso vai seguir pelo resto das nossas vidas. Eu acho não só jogos online, mas essa coisa da internet, tecnologia. E as pessoas respeitarem quem produz essas coisas, né? Porque entretenimento não é simplesmente um joguinho, sabe? Isso não é um joguinho. É entretenimento. Ele pode se tornar várias coisas. Isso me deixa muito feliz. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Meu Deus do céu, Henry. Por que você não pode simplesmente voltar a tela pra um lugar certo? Fermo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra receber as utilizações. A dislexia, ela bate. Queria ver o que você achou. Se você concorda com a minha teoria ou não de Game of Thrones. Obrigado por terem assistido até o fim. E é isso. Na minha redes sociais, se vocês puderem seguir. É muito importante. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.